Olá amigos, mais um vídeo pra vocês, e hoje é a vez do farol do quinto ano, cantando a música do voo, vamos lá! No voo, por onde a gente passa é show, fechou, e agora é onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, E vou a negra e no sambor, todo o limar é dor! Ó minha patria, mano, e dou uma tradução, que é nossa nação, e através dessa canção eu te posso fazer minha demoração, Esse rock tipo a Bipiela, jogando bola dentro da sua vela, o melhor não tem coisa negra, e a menina que sonha em samba, que me louvão, É nosso Deus sem cuidar, tem que passar a canção, e a menina que sonha em samba, que me louvão, e a menina que sonha em samba, e a menina que sonha em samba, No voo, por onde a gente passa é show, fechou, e agora é onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, No voo, por onde a gente passa é show, fechou, e agora é onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, E vou a negra e no sambor, todo o limar é gol,